Primeiramente, pessoal, quero desejar uma ótima tarde para todos. É um privilégio muito grande poder estar participando do evento. Sou aqui do Nordeste, do Brasil, falo daqui do Ceará. Sou estudante do curso de filosofia no grau licenciatura da Universidade Estadual do Ceará. E, pessoal, a temática sobre os direitos humanos é uma temática que me fascina. Eu gosto bastante mesmo dessa temática. E, à medida que eu fui começando a ler sobre essa temática, eu fui vendo que muitas ideias antecederam a noção de direitos humanos. Então, como a gente conhece hoje, nós só podemos falar no pós-guerra, naquele contexto ali, após a Segunda Guerra Mundial. Contudo, uma série de acontecimentos históricos, como a própria Revolução Francesa, ideias, por exemplo, no iluminismo, foram muito importantes para que a gente pudesse chegar para nós. Espera aí. Está dando para escutar melhor agora? Parece que sim. Então, Jóia. Pessoal, como eu falei, eu acho que a parte que falhou foi quando eu falei acerca que, embora a gente só possa falar nos direitos humanos, tal como a gente conhece, a partir do pós-guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas uma série de acontecimentos históricos influenciaram. Por exemplo, a Revolução Francesa, que inaugura o mundo contemporâneo, e conceitos e ideias desenvolvidas no iluminismo. Pessoal, o meu trabalho, eu vou traçar como é que o pensamento moderno, a filosofia moderna, em especial o iluminismo, influencia na noção de direitos humanos, sendo mais preciso a partir do conceito de dignidade humana que está presente no pensamento do filósofo iluminista alemão Immanuel Kant. Pessoal, a gente pode entender a modernidade como uma fase histórica, um momento histórico que surge a partir da implosão do mundo feudal. Então, você tem aquela estrutura do antigo regime em que a igreja estava casada com o Estado, que muitas vezes se tinha o rei, uma figura em que se acreditava que o poder dela havia sido colocado por Deus, que supostamente o poder que o rei tinha, o monarca, era legitimado por Deus. Então, você ir contra o rei, na verdade, você estava indo contra Deus. O antigo regime, de modo geral, especialmente nas monarquias ocidentais, europeias, que se configuravam dessa forma. Ele era um poder que muitos historiadores colocam como semelhante ao de um déspota, porque os súditos não podiam contestá-lo. então, ele tinha a capacidade de, por meio do poder que foi atribuído a ele, caçar supostos inimigos da monarquia, perseguir críticos, fazer prisões, e isso acontecia muito. E é muito triste, pessoal, porque, assim, na França, sobretudo, isso aconteceu de uma forma muito forte. os iluministas franceses, eles foram vítimas de muitas perseguições. O Voltaire, ele, por exemplo, foi torturado por duas vezes na Bastilha, e a Bastilha, ela era o melhor exemplo, a melhor representação do que era o poder que o soberano tinha de humilhar e de massacrar aqueles que contestavam o seu poder. Então, os suplícios, eles eram constantes, as torturas, e todas essas práticas punitivas eram restolhos do período medieval. Então, você vê que as práticas que eram tão comuns no período medieval, elas estavam presentes na lógica do antigo regime, mas os ventos da modernidade estavam se aproximando, e com isso as práticas necessitavam de mudanças. A obra dos iluministas, se a gente olhar com atenção, há um humanismo ali, há um humanismo que vai ser muito importante para que a gente possa valorizar o ser humano, valorizar o homem, as suas faculdades e a sua constituição. Isso já começa no renascimento. O termo renascimento é muito interessante, porque o homem já existia fisicamente no período antigo, mas é durante o renascimento que o homem vai renascer. E aí a gente vê aquela pintura do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, ou seja, o homem se torna objeto de estudo da ciência. O iluminismo é o ápice, ele é o cume desse discurso humanista que vem com o renascimento. Então, os iluministas vão ser radicais na defesa, por exemplo, da tolerância religiosa, da liberdade política, da liberdade individual, e tudo isso vai ser importante para combater a intolerância e o absolutismo que reinava nessa sociedade da corte. É muito interessante, pessoal, porque o Immanuel Kant escreve um texto chamado A Fundamentação da Metafísica dos Costumes e nesse texto ele defende um conceito chamado dignidade humana. O Kant vai dizer o seguinte, existem coisas que têm preço e tudo aquilo que tem preço encontra um equivalente. Então, aquilo que tem preço eu posso trocar, mas aquilo que não tem preço e, portanto, não tem equivalente é porque tem dignidade. O ser humano ele não tem preço, porque ele é um ser dotado de dignidade, a dignidade humana. Esse conceito do Kant ele é muito importante. Ele é um conceito fundamental para que a gente compreenda essa mudança de paradigma que existe no mundo moderno. Entende? Então, assim, quando a gente tem a passagem do paradigma da transcendência para o paradigma da imanência, a gente compreende que uma lógica essencialmente terrena vai dominar. Então, a gente não fala mais em direito divino, a gente já fala em direito natural. Então, o que acontece? Já há uma proto-noção de direitos humanos no Immanuel Kant, assim como há nos outros iluministas também. Se a gente pegar o Jean Jacques Rousseau, é muito interessante porque na obra O Contrato Social, que é uma obra muito boa, é a Bíblia da Revolução Francesa, os jacobinos exaltavam o Rousseau. E é muito interessante porque em determinada parte do Contrato Social, o Rousseau fala em um Estado onde os suplícios e as torturas são constantes, anunciam, na verdade, uma fraqueza interna do Estado. Então, você vê no Jean Jacques Rousseau uma espécie de antipunitivismo já. Entende? É uma marca registrada dos humanistas modernos. em especial dos iluministas. No meu texto eu dou uma ênfase no Rousseau e dou uma ênfase no Kant. Mas a gente poderia ver esses elementos presentes no iluminismo de modo geral. Por exemplo, no humanismo dos italianos. Cesare Beccaria, nos delitos e das penas, ele tenta fazer uma humanização do direito penal. Então, por exemplo, eu já vi em alguns manuais dizer que o Cesare Beccaria ele insere a proporcionalidade, a ideia de proporção. Eu sempre faço uma correção nos meus textos e digo que a proporção sempre existiu. Por exemplo, lei de Italião, olho por olho, dente por dente. É proporcional, é simétrico, inclusive. o que o Cesare Beccaria faz é humanizar essa simetria, humanizar essa proporção. Meios em que essa proporção vai acontecer é que precisam ser humanizados. Proporção sempre houve, mas no passado de forma desumanizada. Agora a gente vai humanizar a característica do humanismo moderno. Então, o Cesare Beccaria, por exemplo, ele desenvolve um conceito chamado aritmética moral. é uma espécie de utilitarismo. Então, a gente tem que provar perante a sociedade que os malefícios que o crime ele traz para a comunidade é superior a qualquer possível benefício que ele traga ao indivíduo que cometeu o delito. Entende? Então, assim, você vê que a confraria iluminista ela avança mais ou menos bem organizada numa direção de valorização do ser humano. Entende? E isso passa por uma humanização das penas. Isso é muito interessante. No meu texto eu falo que os iluministas por bem ou por mal nós somos herdeiros deles. E essas bandeiras de tolerância política tolerância religiosa até de proteção contra poderes estatais ou mesmo do fanatismo a gente deve aos iluministas. O John Locke escreve a carta sobre a tolerância. O Voltaire escreve o tratado sobre a tolerância. Você vê que a tolerância é uma discussão eminentemente moderna. Então, se começa a questionar esse poder arbitrário que muitas vezes ele conduzia julgamentos e julgamentos extremamente injustos. Entende? Então, eu acho muito interessante essa perspectiva que os iluministas trazem. No final do meu texto eu faço uma crítica porque toda pesquisa tem que ser crítica pessoal. Eu não acredito em neutralidade. Então, o que acontece? A burguesia existe uma grande discussão entre os historiadores se a Revolução Francesa foi uma continuidade ou uma ruptura com os ideais dos iluministas. Pessoal, o que acontece? a burguesia uma vez que ela chegou no poder ela tratou de se esquecer de tudo aquilo que um dia ela defendeu. Liberdade, igualdade e fraternidade. A França não libertou uma única colônia que ela tinha. Você vê que algumas colônias passaram por um processo de revolução para poder se libertar dela como foi o caso do Haiti. Entende? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que eles foram revolucionários esses filósofos europeus eles também foram reacionários porque eles não permitiram que as luzes da filosofia deles pudessem se expandir para outros locais. Então, o que acontece? Você vê aí as contradições do discurso moderno. Pessoal, basicamente a minha pesquisa é essa. Eu investigo os antecedentes conceituais ideológicos da noção de direitos humanos e isso passa inevitavelmente pelos iluministas. Os iluministas eles são essenciais para essa discussão. Seja o iluminismo na sua manifestação italiana, seja o iluminismo na sua manifestação francesa ou em sua manifestação alemã. É possível traçar diálogos e encontrar confluências. apesar do iluminismo não ser um movimento de caráter homogêneo porque os iluministas franceses foram vítimas da perseguição da igreja católica. Tanto é que os iluministas franceses são anticlericais. O Rousseau e o Voltaire odeiam a igreja católica. Esse anticlericalismo a gente não encontra em Kant. Kant ele nasce em um cenário onde a teologia protestante ela já havia conseguido muitos méritos. Então a reforma protestante já havia enfraquecido o dogma da igreja. Então ele estava num cenário e num contexto de maior liberdade do que os nossos amigos franceses. Mas basicamente eles são muito importantes para essa valorização do ser humano do homem e isso é muito importante para a gente compreender a mudança de paradigma porque nos períodos anteriores claro havia sim apresos pela racionalidade. Se a gente pegar a suma teológica de Tomás de Aquino não tem como a gente dizer que aquilo não é racional. Se a gente pegar os textos de Santo Agostinho não tem como dizer que aquilo não é racional. A racionalidade sim. A questão é que num embate entre teologia e filosofia não era a segunda que ia predominar. Então a filosofia se tornava serva da teologia e portanto a razão era serva da fé. Com a modernidade isso se inverte. Então você vê o predomínio da razão e portanto do domínio do homem. Cinco minutos. joga. A civilização e a sociedade se torna portanto a esfera por excelência da humanidade. É daí que a gente entende a transição tão clássica dos contratualistas que é de um estado de natureza para o estado civil. E é em sociedade que é o reino da cultura portanto o reino humano. Essa é a visão clássica dos iluministas. Então o que acontece? No meu texto eu trabalho especialmente com uma fonte primária que é a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant. Eu trabalho com alguns comentadores como o Ernst Cacirra que é um neocantiano e aquele texto a filosofia do iluminismo dele ou a filosofia das luzes é um texto muito interessante sobretudo na parte que ele fala do Kant porque o homem kantiano ele é antes de tudo um ser que tem consciência de seus pensamentos e é responsável por seus atos. Pessoal basicamente é essa a minha apresentação o meu trabalho estou aberto para a gente dialogar eu agradeço a atenção e muito obrigado pessoal. Obrigado eu abro agora para perguntas por favor Boa tarde colega gostei bastante da tua apresentação e eu queria saber se tu chegaste a pensar sobre a pena de morte em específico sobre se esses autores com os quais tu dialogas eles fazem alguma diferenciação entre a pena de tortura ou trabalhos forçados Z e especificamente a pena de morte sem necessariamente atos de violência muito graves a pena capital em si. Muito obrigado pela pergunta sim eles escrevem sobre o Rousseau menos o Rousseau ele não se dedica exclusivamente a questão da pena de morte mas ele trata um pouco dela no tópico do direito de vida e morte que está presente no contrato social e o que ele diz é o seguinte todo homem é útil pelo simples fato de existir então o humanismo do Rousseau já o coloca contra a pena de morte né o Rousseau ele fala ainda no texto que os suplícios as torturas né longe de demonstrar que o Estado ele seja um Estado forte na verdade ele mostra que é um Estado fraco né que sempre precisa recorrer ao uso da força para disciplinar seus membros né então em Rousseau a gente já vê uma clara recusa da pena de morte em becária né nos delitos e das penas é interessante porque assim a prisão para o becária ela tem que visar mais a ressocialização do que a punição é como se a justiça ela tivesse duas forças uma punitiva outra restaurativa se a gente pode restaurar porque que a gente pune entende então assim em becária você também já vê uma inclinação para esse humanismo que se coloca contra por exemplo uma pena de morte né então assim esses autores né em especial os que eu estou trabalhando nos meus estudos eles se colocam contra né até mesmo porque eles ficam assim chocados com algumas coisas que acontecem por exemplo Voltaire no tratado sobre a tolerância o Voltaire ele narra né o julgamento injusto que foi o de Jean Callas né um julgamento em que houve uma fraude né o Jean Callas ele sequer teve chance de adequadamente se defender foi acusado pela morte do filho que não se deveu a ele mas que claramente tinha motivação religiosas né porque a França é um país de matriz católica então os protestantes viviam como foras da lei então ele foi condenado duplamente primeiro pela suposta o suposto homicídio que ele teria cometido ao filho que ele não cometeu e em segundo por se colocar contra a religião oficial de estado que era o catolicismo então assim foi uma injustiça gigante o Voltaire ele esbraveja né escreve o tratado sobre a tolerância para se colocar contra justamente um julgamento como esse então você vê seja em Voltaire seja em Rousseau seja em Becária uma posição contrária a uma pena de morte alguém não havendo mais perguntas então eu agradeço a Elisela pela ótima apresentação da ótima apresentação Obrigado.